Renata Chimijo tá aqui pra ensinar pra gente qual é o nome dessa sobremesa? Banana Puddy. Pera aí, que esse nome pra mim é novo. Banana Puddy. Puddy. É quase uma metade de pudim. É, ela é um nome americano, né? Então a gente pode chamar de um pudim de banana. Tá. Desconstruído, alguma coisa nesse sentido. Perfeito. Então, minha amiga dona de casa, meu amigo, que é pai também, gosta de banana. Bora anotar essa receita? Vamos fazer. É uma receita fácil, tá, Roberta? Eu quero falar pra todo mundo que faça a receita. Eu não tenho mais meu pai pra fazer, mas assim, faço com todo amor pra vocês. E aproveitem quem tem o pai, né, gente? Isso aí. Porque isso é muito importante pra gente. Isso aí, fica aqui guardado no coração e na mente, né? Fica, fica. Vambora, vamos aproveitar esse dia dos pais, pessoal. Bora. Vamos começar colocando o açúcar pra caramelizar. A receita já tá lá no Instagram do Fala Escrita. Isso aí, isso aí. E depois vai pro Folha Vitória, quando acaba o programa, tá bom? Então tá jóia. A receita com os ingredientes tá lá. A gente vai colocar o açúcar aqui pra caramelizar. Na outra panela, a gente vai colocar o leite que tá na receita de vocês. O leite. O amido de milho. Só um pouquinho. Tá? Pra quem tá em casa, Robertinha, eu que não quiser fazer esse processo todo, existe uma forma de fazer. Leite condensado, tá, pessoal? Existe uma forma mais simples de fazer, que é com aqueles flans que fica no supermercado próximo à gelatina, na caixinha. Usa aquele de baunilha, tá, pessoal? E aqui, creme de leite. E a gente vai misturar. E na outra panela, o açúcar pra derreter. O açúcar pra derreter, pra poder dar tempo de eu mostrar como que a gente faz. Leite condensado e creme de leite. E a maisena, o amido de mido. Aí a gente vai mexer com o fuê pra dissolver bem, tá bom? E agora a gente vai ligar o nosso fogo, pra poder, isso aqui vai virar um creminho, como se fosse numa texturazinha de mingau, Robertinha. Tá? Então aqui agora é só mexer. Fogo alto, fogo baixo, o que você me diz? Fogo de médio pra baixo, pra dona de casa não ter problema de empelotar. Porque o amido, quando você cozinha ele no fogo muito alto, a parte do líquido que tá em contato com a panela, ela costuma engrossar mais rápido. Então começa a dar gruminhos. Se o fogo tiver mais baixo, você consegue misturar a tempo dela homogenizar por completo. Tá. E o olho no peixe, outro no gato, né? Com certeza. Aqui o caramelo já tá, o açúcar já tá caramelizando, tá vendo? E eu tô picando as bananinhas. Qual a banana que você usa? Banana prata, Roberta. Eu recomendo, porque se a dona de casa tiver a banana d'água, que a gente chama de banana... Nanica? Isso. Banana d'água ou banana nanica? Eu conheço como banana nanica, e você, Saulim? Nanica. Nanica também. A minha sogra fala caturra. É, eu não conheço como caturra, não. Alguém conhece como caturra aqui? Pode perguntar pro pessoal aí, que eles conhecem. De quem? Da Bahia? Não, aí o pessoal que tá assistindo com certeza já ouviu falar gaturra. Eu conheço como banana nanica, é a mais docinha. Isso. O que que acontece com essa banana, gente? Ela, aqui, nesse doce, ela, como é uma banana mais mole, vamos colocar assim, ela vai sumir. Ela não vai ficar pedaçudinha. Tá. A banana prata, ela é mais firme, né? Então, ela consegue ficar mais firme e você tem a textura da banana dentro do doce. Perfeito. E isso vai fazer diferença, tá? Ó, salgadinhos da Simone tá acompanhando a gente, falou, boa tarde, querida Roberta. Estou te assistindo fazendo o meu salgado. Que bacana, obrigada, viu? Por permitir que a gente entre aí, ó, no seu trabalho, na sua casa, onde quer que você esteja e acompanha a gente, né? Uma sintonia gostosa, né? Com os nossos telespectadores que estão trabalhando. Lá em casa eu também faço isso. Ai, obrigada. Eu faço, sério. Ai, amiga. Fico lá que a minha cozinha tem uma bancada assim, ó. Aí eu trabalho na bancada e de frente eu fico assistindo vocês. Ai, que linda, gente. Gente. Mas é verdade, eu assisto. Igual antes de ontem quem tava aqui era a Nai, não era? É, era isso aí. Eu tava assistindo, gente. Olha, ela acabou com a minha dieta. E eu vou terminar com ela hoje. Ai, meu Deus, socorro. Aqui, tá, eu limpo aqui pro pessoal de casa que eu falei que ia dar tempo, ó. Caramelizou, tá vendo? A cozinha do caramelo aqui, ó. A gente vai colocar a banana. Até agora tá muito fácil. Mas ela é só isso, tá, Roberta? Ingredientes que a gente tem em casa. Sim, sim. Não é aquela coisa de, ah, tem que ir no mercado, tem que ir na loja especializada em produtos. Produtos, é, é, doces pra poder comprar. Não necessariamente, né? É só que esperar o caramelo derreter que vai dar certo. Tá, cega. Tá? E aqui a gente continua mexendo que ele já tá querendo engrossar no fundinho. Quando a gente mexe, já sente. Você vai percebendo, né? Ó, aqui a gente tem a nossa banana caramelada. Ela fica nesse ponto aqui. Só, Robertinha, que eu vou dar a dica pro pessoal. Ó, o seguinte, se ela ficar muito seca, é, a gente pode pingar um pouquinho de água. Mostra aqui, Saulinho, pro pessoal, ó. Tá vendo que o fundinho da panela tá sequinho? Esse doce interessante é que ele tem um caldinho. Então a gente pica um pouquinho de água, mexe, que ele vai apurar aqui, tá bom? Pode ser feito isso enquanto o caramelo tá derretendo. Não mexe muito, senão a banana começa, ó, tá madura, ela começa a se desfazer. Isso não vai ser legal no nosso doce. A gente falou da banana, a Maricida Borges falou que quando ela morava em Brasília, conhecia como banana caturra. Não falei que existe? O que a gente chama aqui de banana nanica. Já o Flávio, Jesus, falou que também conhece como banana nanica, viu? E ele falou que gosta de comer amassada com farinha. Baiana. É? Minha sogra come tudo amassado com farinha. Só se for farinha de aveia. Ó, com canela, com canela. Escuta, ó, aqui o ponto do nosso creme, ele é um pontinho de mingauzinho, tá vendo? Ai, que cheiro bom, gente, que tá aqui no estúdio. Ó, ele é um pontinho de mingau. A gente não vai usar ele assim, tá, Robertinho? A gente aqui, nesse ponto aqui, a gente vai colocar um plásticozinho igual eu fiz com esse aqui que eu já trouxe pronto. Tá. Ó, ele desgruda desse jeitinho do plástico, tá vendo? O plástico tem que estar em contato com o produto, tá bom? Agora a gente vai montar o nosso doce, ok? Pra montar... Tem aquele biscoitinho maltado que também vai, né? É, eu vou falar sobre ele. A gente vai colocar na montagem dele um pouco do nosso pudim, que esse aqui é o pudim, né? Pudim. Que pode ser substituído pelo flan. A gente vai colocar primeiro a banana, bananinha, e o biscoitinho. Esse é o biscoito, aquele biscoito que a gente conhece como o biscoito da vaquinha. Sim, é o maltado. A gente vai usar ele, que ele é mais saboroso, tá? Simples assim, eu vou provar agora. Você vai fazer esse sacrifício? Ah, não acredito. Por cima, pessoal, a gente vai colocar... Segura o pain, meu filho, olha isso! É pra fazer o inteiro começo. Gente! Gente, não é aquele doce melado, sabe? Fica uma delícia, porque esse pudim aqui que ela ensinou a gente fazer, não é tão doce assim. E tem textura com a mistura do biscoito, com a banana caramelizada.